E aí gente, vamos virar esse negócio aqui, olha que visão linda, eu dei uma errada aqui, não lembro nem o que foi que eu fiz, vamos ver se eu não erro dessa vez. Não foi aqui não, eu errei daquele lá, nossa. É, não foi, foi daqui pra frente eu acho, ai, ai, acho que foi daqui pra frente que eu errei, ah tá, é, deixa eu ver onde tem que cair lá na frente. Não era aqui pau, hein, vamos lá, mais um. Também não foi aqui que eu errei, acho que foi aqui mesmo, nesse pedaço aqui. Ixi, o bagulho é demorado, hein. Deixa eu ver como é que é o esquema aqui, vou subir por aqui, olha. Ué, quitei o negócio, vou segurar. Ué, caralho. Deixa eu ver como é que é aquele esquema. Ah, tem que apertar o X. Tem que ser mais ou menos nessa linha que ele tá fazendo, né, com essa tinta aí. Ai, que merda. E caiu fácil desse jeito. Oh, cacete. Porra, não é pra cair aqui, né? Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Ok, grudar no outro. Ok. Vamos lá. Apertando o X. Peraí, o que que eu fiz de errado agora? Nossa, vou ter que fazer essas voltinhas de novo? Pelo jeito vai. Peraí, o que que eu fiz de errado agora? Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cima. Não tem nada aqui pra cima. Cara, como é que eu vou passar pra lá? Cara, como é que eu vou passar pra lá? Olha, isso aqui eu fiz na cagada, viu? Não tinha muita indicação. Não tem nada aqui pra cima. Mas eu vou passar. Eu tinha um plano muito bom. Ah, um plano sólido. A gente podia mesmo ativar o transmissor. É? Mas como? O exército controlava aquela torre. Eu tenho um transmissor aqui, que pode acessar o sinal dele e controlar a transmissão. Então só o que precisamos fazer é ativar a antena do setor. Quase chegando. Não sei se é só isso também. Olha, eu não sei nem por que eu morri aqui nesse pedacinho. Não sei dizer. Eu tenho que dar bem que caiu aqui. Eu tinha um plano muito bom. Um plano sólido. A gente podia mesmo ativar o transmissor. É? Mas como? O exército controlava aquela torre. Eu tenho um transmissor aqui, que pode acessar o sinal dele e controlar a transmissão. Então só o que precisamos fazer é ativar a antena do setor. Caralho, geralmente agarra naquele troço ali, ó. Num desses dois aqui aí que você cai. Tem que agarrar nesse cara aqui, ó. Vai, agarrou. Dessa vez agarrou. Chegou. Eu tô no transmissor. E agora? Ótimo. Ótimo. Agora joga o interruptor e acabou. Nossa, que difícil. O que tá fazendo? Ótimo. Escuta. Tava pensando. A rádio Nova Esperança ainda é uma opção. Mas a escolha é sua. Quando eu ligar o transmissor, o Matt vai me falar do médico do EGS. Eu tenho que saber onde a minha irmã tá. E o que o Waltz fez com a gente. Às vezes, nossas escolhas são maiores do que nós. Às vezes, as coisas que a gente faz importam. É, mas não vou escolher na casa disso, não. Você fez o transmissor funcionar. É você quem decide. Não, não é por causa de irmã, não. É porque você... Muito mala. Bêbado. Não me incentivou a fazer um negócio. Não deu suporte nenhum. Só deu aqui em cima. Grande coisa tinha chegado. Eu preciso encontrar a minha. Eu admiro a sua visão do futuro. Mas eu preciso encontrar os arquivos do Waltz. Entendo, Aiden. Você fez a sua escolha. Câmbio e desligo. Pronto, acabou, Matt. A antena tá funcionando. Boa. Sabia que podia contar contigo. Fez um ótimo trabalho. A morte deles não vai ser em vão. Os elevadores estão funcionando. Te beijo em breve. Ok. Eu quero ficar em cima. Não me tira da de cima. A missão dos pacificadores é servir a cidade e exterminar os infectados. Cansou do caos? Quer mais ordem? Chegou a hora de tomar uma atitude. Junte-se aos pacificadores. O segredo para uma cidade enorme pode ser você. Cadastre-se hoje mesmo. Você conseguiu? Aí. Também fico feliz de te ver. Não faz mais essa porra. Ei, de onde veio tudo aquilo? Você me deve uma. A sola do meu tênis quase abriu tentando te alcançar. Foi mal? Foi mal? Eu tava achando que ia ter que esfregar seu sangue do chão e você me disse foi mal? Mauã, não acredito. Você tava mesmo preocupada. Cala a boca. Ih, já vão me enfiar numa missão pra eu sair daqui, tá? Não me parecem tão ruins. Tem certeza de que não temos coisas mais importantes pra fazer? Se eu tivesse preocupada com a beleza deles, já tinha jogado no lixo há tempos. Tá bom. Tá bom. Mas eu não quero saber de sapato, não. Primeiro eu quero saber onde tá inibidor. Cadê o inibidor que eu vi tocar? É, quando eu tava subindo eu vi o inibidor tocar. Outra coisa. Eu tenho que ativar aquela antena. Tem uma antena, acho que é aqui, ó. Quero ativar aquela antena já, pra pegar inibidores escondidos já. Eu tenho que te falar uma coisa. O quê? Eu não dei a torre pro Frank. Né, eu sei. Você tem que achar a sua irmã, né? Você fez o que fez. Eu só quero meu tênis de volta. Beleza. Uma coisa de cada vez. Caramba, onde que tá o inibidor que eu vi o barulho? Seu alto, porque não me... Seu alto, porque não me... Seu alto, porque não me... Onde tá o lugar que eu vi o barulho? Onde tá o lugar que eu vim, caramba? Deixa eu ver o que que tem aqui. O sapato... Pera aí. Tem um lance de antena aqui, né? Olha aqui onde tá ele aqui, ó. Aqui. Vamos pra cá. Vamos ver que merda que vai dar agora. Ixi, o vento tá virando o negócio. Caralho, fodeu. Cadê o inibidor, caramba? Nossa, tá cheio de monstro aqui de novo. Tem outro caminho? Tem que ter aqui, ó. Eu desci essa escada aqui. Pra cá, subindo. Ó, bom ter deixado essa escada aqui, né? Eu desci essa escada aqui, né? Mais alto. Porra, mas que hora que eu... Que eu passei e não vi essa porra. Falta eu cair agora. Ai, meu Deus do céu. Quase foi pro saco. Tem que passar tudo de novo. Eu devo ter que estar de cara com a porra do inibidor e não vi. Cadê? Nossa. Caramba. Caramba. Vou ter passado a minha cara essa merda e eu não vi Ó, aqui ó Ai mãe, tá de sacanagem, vai fazer eu mexer com tudo isso de novo Caralho Que sacanagem Tá aqui Como é que eu vou chegar ali Ai não, volta porra Agarra alguma coisa aí, caralho Agarra alguma coisa, porra Cacete Tô aqui O negócio tá enfiado não sei aonde ali Agora eu tô invocado Que sacanagem que é essa Aqui tá marcando 61 pra cima Mais um Ó, agora ele tá dizendo que tá pra baixo Tá vendo Mas eu já não tava ali Eu acho que não Parece que me colocaram em um outro lugar É, eu acho que eu não tava aqui não Olha que sacanagem O que que tem aqui dentro Nada Que caralho Aqui é uma cama pra dormir Tem um elevador aqui Será que eu vou cair certa no endibidor Ou será que tem alguma coisa a ver com isso aqui Ai, 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 ai Olha, eu não tô vendo nenhuma entrada aqui Não deve ser isso não Cadê o elevador, caralho Cara, eu acho que esse elevador vai ficar lá Descer lá na puta que pariu E eu vou me fuder Não vou achar esse inibidor Próximo aonde Tá dizendo que tá pra baixo Será que é no terraço Terraço onde eu já tô Acho que não vai dar certo Para Olha lá, já era Esquece Foda-se esse inibidor aí Na hora que eu achar Eu publico um vídeo achando Pelo jeito tá difícil Beleza, gente Até mais Tchau, tchau 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 Tchau